O programa é demais, até as 3 horas e 30 minutinhos Na sua tarde de 21 de maio Muito prazer, seja muito bem-vindo Meu nome é Hugo Tupá E eu sou o responsável pelas picapes da Band FM Olha, estamos ao vivo pelos 90,3 E também pelo canal da TV Plan ao vivo e a cores Com aquela qualidade de imagem maravilhosa Que você só acompanha aqui na melhor televisão de Poços de Caldas Encontre a gente por lá, 47 UHF Agora se o seu sinal for o HD, o famoso digital Você encontra na sintonia 51.1 E além disso, também estamos ao vivo através de duas lives no Facebook Tem live no Facebook da TV Plan Facebook.com.br TV Plan Web E também tem live no Facebook da Band Facebook.com.br Band FM Poços E olha, o programa de hoje não é por nada não Mas tá top E hoje tá top, top mesmo Sabe o top dos tops? Então é hoje Primeiramente convido você a anotar o nosso WhatsApp Pra concorrer ao kit Band FM Hoje tem sorteio de kit da Band FM 359-9979-5825 359-9979-5825 Daqui a pouco eu vou passar as regrinhas Pra você participar do nosso sorteio O resultado da promoção sai no finalzinho do programa Fechou? Olha, o kit é bem bacana Tem copos personalizados Tem adesivo, tem também um CD sortido de duplas de cantores que já passaram pelos estúdios da Band Tem também lixo card e uma sacola, uma bag personalizada da Band Pra você carregar o que quiser pra cima e pra baixo Mas é um kit bem top Tá? Pode começar a mandar aquela mensagem já no WhatsApp Mas daqui a pouquinho eu faço as regrinhas da promoção Aquela promoção ao vivo Olha, o programa de hoje tem muita fofoca, claro Falaremos de esporte também Vamos falar de Taça Libertadores E também das finais aí dos campeonatos estaduais Nesse final de semana aí se encerra todos os estaduais Até porque já tá chegando o campeonato brasileiro E olha, hoje no programa tem música ao vivo Como nós prometemos aí durante toda a semana Hoje a gente recebe a dupla Douglas e Vinícius Viu? Eles virão aqui no estúdio Pra falar sobre todo o sucesso da música Figurinha Que foi gravada com o MC Bruninho Que toca muito aqui na Band FM Todo mundo conhece a música Figurinha E claro que eles vão falar sobre Sobre todo esse sucesso que eles fizeram, né Qualquer a sensação de atingir o número um no Brasil A sensação de ganhar a Dianita, Jorge Matheus, Henrique Juliano É claro que terá esse assunto e muitos outros interessantes Então a partir das três horas da tarde Douglas e Vinícius, Alvin Vasco, diretamente dos estúdios da Band FM Fechou? Vamos parar de enrolar e bora para as nossas datas Datas comemorativas Hoje dia 21 de maio é comemorado o dia da língua nacional E olha, a data homenageia o idioma oficial de uma determinada nação No caso do Brasil, né, a nossa língua É... a língua nacional dos brasileiros é o português Isso aí todo mundo já sabe Agora temos uma mini aulinha de história A língua portuguesa é falada no Brasil por influência dos portugueses AVA Principais responsáveis pela colonização aí no país Porém, o português falado pelos brasileiros É dotado de diversas variações derivadas de outros idiomas Como o tupi-guarani, por exemplo Além dos idiomas indígenas A língua portuguesa brasileira também é sincretizada com idiomas dos povos africanos, né O ioruba, o jejez e também o idioma nagos Que foram trazidos para o Brasil durante o período da escravidão, tá Então uma mini... uma mini informação pra você Saber por que que o nosso português brasileiro é diferente do português de Portugal É um dos portugueses falando de menos destino Fechou mais dia da língua nacional? Parabéns pra nossa data comemorativa Tem mais? Não acabou Hoje também é comemorado o dia do profissional de letras Quase que faz uma linkagem aí, né Na data anterior Mas olha, os profissionais de letras estudam a história, a estrutura e o funcionamento de uma ou mais línguas Bem como a cultura e a literatura de diversos povos, né Então deixou claro que faz parte aí também do dia da língua nacional E pra fechar, hoje também é dia do afilhado E a data tem o objetivo de homenagear os afilhados que tradicionalmente são considerados os filhos postiços dos seus padrinhos e madrinhas, né Então você que é madrinha de alguém aí, você que é padrinho de alguém, né Mande aquela mensagem, faça aquela ligação Fala, oi meu afilhado, hoje é seu dia Te amo, parabéns Fechou? É isso Essas são as nossas datas comemorativas desse dia 21 de maio E bora agora para os aniversariantes Começando pelos famosos Hoje é aniversário dela, Paloma Duarte É uma atriz brasileira Ela é filha da atriz Débora Duarte E do cantor e compositor Antônio Marcos Hoje ela está envolvida na política Ela faz parte aí do PT Partido dos Trabalhadores Está completando 44 aninhos Parabéns pra Paloma Duarte Hoje também é aniversário dele Frejá Pra quem não sabe, o Frejá é um cantor, compositor, produtor e guitarrista Sua mãe é de origem judaica E seu pai, o José Frejá, é de origem árabe É uma mistura, né Ele que fez parte durante vários anos da banda Varão Vermelho junto com o Cazuza Depois lá em 2001, se eu não me engano, ele seguiu carreira solo Lançou a música Amor pra Recomeçar Segredos, Homem Não Chora Muitos outros sucessos Está completando 59 anos de idade A Fera Frejá, parabéns pra ele E pra fechar, hoje também é aniversário dela, Giovana Lancelotti Essa mulher maravilhosa É uma atriz brasileira, era conhecida por atuar nas novelas Insensato Coração, Gabriela e Segundo Sol Todas da Rede Globo Ela foi a primeira namoradinha do Pelanza Vocês lembram do Pelanza, né O vocalista da banda Restart Das roupinhas coloridas Mas ela namorou ele E ela também tem um grande prêmio na vida Ela já pegou o Neymar Talvez a maior conquista dela Vamos parabenizar Porque pegar o Neymar tem que ser diferente É outro patamar Está completando 28 anos de idade A Giovana Lancelotti Parabéns pra ela E claro, parabéns também pra você que é ouvinte E telespectador do Ed Mais E também está fazendo aniversário nesta sexta Um abraço bem apertado Bora comemorar com música Seus cestão aqui na Band Seus cestão na Band FM Seus cestão na Band arrebentou Muito bem, o bicho está pegando 14 horas e 14 minutinhos Horas iguais Horas de fazer aquele pedido, né Para e pense, faça Pronto, ok, está feito Rapaziada Olha, você pode acompanhar a gente pela TV Plan Só lembrando, né Estamos no canal 47 UHF E também no 51.1 HD Fora de enquete, né Tocou essa música É hora da gente lançar a enquete no programa E olha, a enquete de hoje é premiada Está valendo o kit personalizado da Band FM E eu estou esperando você participar, fechou? Vamos lá Como eu disse Daqui a pouquinho nós vamos receber a dupla Douglas e Vinícius nos estúdios da Band E eles fizeram sucesso recentemente aí Mais de 186 milhões de visualizações no YouTube Só no YouTube Com a música Figurinha Participação do MC Bruninho E na música, né Tem um verso que fala Fica sem você É minha figurinha Que fala sobre figurinhas repetidas De completar álbum, né De voltar atrás De ficar com uma pessoa que você já ficou no passado Que já ficou outras vezes Enfim, conta uma história de pessoinhas apaixonadas E a nossa pergunta de hoje é a seguinte Figurinha repetida Completa álbum? Boa, né? Respondam no 359-9979-5825 Quero saber de você Você acha que aquele antigo esquema Sabe? Rola pegar de novo? Sabe? Aquela pessoa que você saía Você acha que rola sair novamente? Você acha que figurinha repetida completa o seu álbum? Ou não? Já deu, afilandou Agora só figurinhas novas Enfim, essa é a nossa enquete Eu tô esperando a sua participação Tá valendo Kit Band FM Pra todo mundo que respondeu No WhatsApp 359-9979-5825 Agora tem previsão do tempo Frio a gente já sabe que tá, né Mas olha, em Poço de Caldas O dia começou com algumas nuvens Mas com sol Durante todo o dia O tempo segue firme e não chove A temperatura mínima é de 14 E a máxima de 25 graus A umidade relativa do ar Deve variar entre 23 e 55% Agora falando de Bandeira do Sul Por lá, a mínima é de 15 graus E a máxima de 26 graus Em Bandeira, o tempo segue firme E também não deve chover nesta sexta-feira Só pra gente fechar, falando de Ipuiuna Em Ipuiuna, a mínima é de 15 e a máxima de 26 graus A umidade relativa do ar Deve variar entre 30 e 62% Fechou? Aquela previsãozinha pra você se planejar aí, né Oh, escutei lá na rádio O cara falou que não vai chover Então eu não preciso levar capa e nem guarda-chuva Mas diz que tá frio Então leve blusa Fechou? Toda sexta-feira nós sabemos Que é dia de lançamento musical Como assim lançamento musical, Gão? A gente traz uma música Que foi lançada recentemente E o nosso lançamento de hoje É um lançamento frescaço Frescaço Peraí, antes de eu lançar a música Deixa eu esperar o meu colega de programa Se ajeitar aqui, Stefano Gaiga Deixa eu já abrir o microfone dele Pode abrir já? Tá autorizado? Tá, cheguei Chegou? Boa tarde Aê, boa tarde Sextou, galera Como é que você tá, mano? Tudo bem Gostei da animação Ah, hoje eu tô feliz Hoje é sexta Hoje é sexta Hoje o programa tá sensacional, cara Hoje tá topíssimo Hoje tá demais Beleza Estava ansioso para chegar na sexta-feira É Duplamente, né? Eu também, eu também Olha, você sabe que toda sexta-feira tem lançamento musical Sim E nós estamos fazendo isso agora É agora? Agora Escutei a música hoje de manhã Gostei Top, né? Gostei, gostei Eu ainda não escutei Vai ouvir agora? Vai ser novidade Vai ser surpresa É top Olha, ontem, quinta-feira, por volta de nove horas da noite A dupla Matheus e Cauã e o cantor Zé Vaqueiro O Zé Lançaram uma nova parceria A música Vagabundo No Instagram, né? Eles fizeram aquela divulgação Postaram um trechinho ali do refrão Um trechinho da música Nos stories postaram também ali algumas imagens Algumas fotos que tiraram durante os bastidores da gravação, né? Mas é uma música que promete fazer muito sucesso E ela faz parte de um novo projeto do Matheus e Cauã Que tem o nome Expectativa vs Realidade Que é um novo EP Gostei Que foi gravado em Goiás E conta com seis músicas inéditas Além da participação do Zé Vaqueiro nessa música nova, né? A Vagabundo que foi lançada ontem Também vai ter uma participação com o cantor Thierry Boa Mas essa ainda é suspense Essa fica pra próxima, né? Olha, inclusive, a música, ó Foi lançada nove horas da noite De ontem, vinte e uma horas Fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que coice É, rapaz Uma letra muito forte É Chega até a ofender Temos áudio Chega até a ofender Temos áudio pra ouvir Fala, o Gão, boa tarde Boa tarde, galera da Band Aqui é o Thiaguinho da Rep, caldo dos Minas Gerais Fala, Thiaguinho Ô, Gão, sobre a enquete É, figura repetida, não cola, não Não cola Não, não Não presta, cara Tem que ser uma diferente Fechou? Valeu Fechou Falou Valeu, meu querido Ih, Thiaguinho Respondeu a nossa enquete Pra quem chegou o rádio agora Ou ligou a TV agora O programa é demais Chegou agora Seja bem-vindo, boa tarde A enquete de hoje Que tá valendo o kit da Band FM É a seguinte Pra você Figurinha repetida Completa álbum O que queremos dizer com essa enquete, Stéfano? É aquele O repeteco, né? É Daquele remember Famoso flashback Flashback, relembrar Voltar no passado Sim, muito bom Fateu saudade Aquela figurinha que do nada aparece Às vezes, né? Você tá lá De boas aí Oi Oi, sumido E aí É isso aí, cara Olha, o Bruno mandou mensagem pra gente Ele falou Fala, Algueira Se a figurinha é repetida Então não Fechou Tem também o Romário Romário Fala, meus parceiros, boa tarde Sobre a enquete Completa sim Também acho Na falta de uma figurinha nova A repetida Supre a carência E ajuda a esquentar as noites frias Aliás, vontade de um TVT Com uma certa figurinha aqui do grupinho O louco Jogou Direta Essa mensagem aqui, ó Pra quem não sabe Eu li no grupo da Band Temos um grupo da Band Aqui no WhatsApp Inclusive, se você quiser fazer parte É só mandar pra gente Que a gente adiciona você É verdade O grupo é top Eu amo esse grupo Que o Romário já deu uns beijos Sim Já deu uns malhos É E uma integrante do grupo da Band Pois é Não sabíamos disso Agora temos que descobrir Agora é Mas ora, ora, ora Xerox Holmes Ora, ora, ora Hugo, e aí, cara? Tem mais aqui O que mais? Boa tarde, Hugo Kaique aqui Figurinha repetida Completa álbum sim Depende da hora É Eu sei qual hora que é A hora da carência A hora que não tem, né? Outra E ao Kelples Respondeu assim Romário, não era pra contar Ixi 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 Esplanou, hein? Esplanou Aí morreu Soltou na mídia Soltou na mídia O que pra você, Stefano? O Gão Eu acho que completa álbum sim Tem figurinha Tem figurinha aqui Aquela figurinha brilhante, né? Aquela que vem especial Essa aí sempre completa Aquela dá pra colar duas vezes Dá pra colar Ela vale até mais, né? Na hora que você for trocar Você troca uma brilhante por cinco, né? Então vale a pena você ter A figurinha repetida ali, né? Entendi No jeito No jeito Pra mim Não Não, não Só novidade Não Ah, tá Quem vive de passado é museu, irmão Ah, então tá bom Tá bom Eu gosto de museu Se o passado fosse bom Deus não mandava amar o próximo Entendeu? É isso Entendi, tá explicado A fila anda Essa é minha teoria de vida Muito bom, muito bom Gostei Cara, vamos falar do auxílio emergencial Né? Porque a gente sempre atualiza, né? Pros nossos ouvintes e telespectadores No começo do nosso programa Sim O pessoal saber, né? Pra qual grupo que foi depositado Quem tem direito a receber o benefício E olha, mais de 2,4 milhões de brasileiros recebem hoje Aliás, até receberam Já, já caiu, né? A segunda parcela do auxílio emergencial Mas somente pra quem nasceu em março Março? É bom? Os meus parceiros de mês Quem nasceu em março Isso E olha, o pessoal pode sacar no dia 8 de junho Mas, enquanto isso, o pessoal pode fazer movimentações aí pelo aplicativo Caixa Tem Ah, tá, temos informação aqui Tá disponível também pra galera de abril e também pra galera de maio Ô, louco Fechou? Abril e maio Caiu tudo de uma vez? É, parece que teve algumas pessoas de março que não tinham recebido hoje Aproveitaram pra pagar O que tava atrasado e também do mês de maio Mas o pessoal só pode sacar e ir a partir do dia 8 de junho Brincadeira Mas a gente recomenda a galera entrar no aplicativo Caixa Tem Vai ver lá o saldo, né? Que recebeu E através do Pix transferir pra uma outra conta Só não pode ser conta da mesma titularidade Exato Mas de resto, é isso e é nóis É nóis A gente vai atualizando na próxima segunda-feira A gente traz mais atualizações sobre o auxílio emergencial É isso aí Você sabe que nós temos Douglas e Vinícius hoje Três horas da tarde, né? Sim E aí, o Gão? Já está no volume 3 aí? Já estamos no volume 3 Temos muito sucesso E hoje também tem sorteio de kit band Hoje tem, verdade Pra todo mundo que tá participando Cadê? Não tem kit aqui hoje? Cadê? É verdade, cara Depois a gente vai lá pegar um kit Só temos aqui, ó Tô mostrando aqui na TV e nas lives, né? Os dois copos Que nós temos aí pra ir no kit band Mas tem adesivo, tem bag Tem Tem enxocado Enxocado CD, né? Tem ser sortido Quem sabe a pessoa não ganha um CD do Douglas e Vinícius Pois é, aquelas paradinhas que estão ali também Vai no kit não, né? Qual paradinha? Aquelas que estão ali? Não Não Aquela ali vai ser... Amanhã vai rolar uma ação 11 horas da manhã Chega junto da Band FM Lá em frente ao parque municipal Nossa, legal Eu e as meninas Estaremos lá distribuindo brindes Das 11h ao meio-dia Olha só Dá pra passar lá pra ti Pra todo mundo que passar lá em frente ao parque Lá com o carro para o semáforo As meninas vão lá e vão entregar um kitzinho nosso Fechou? Tem coisa, hein, galera? Vai valer a pena E eu passaria lá, hein? Passa lá? Eu vou passar Ah, você acorda duas horas da tarde Esse que é o problema, né? Amanhã é sábado Mas não tem plantão Então olha, só pra quem quiser participar do kit, né? Do programa de hoje O kit Band FM É só responder a nossa perguntinha Ou interagir de alguma forma No WhatsApp 359-9979-5825 Bora fazer mais uma parada Daqui a pouquinho a gente está de volta Tem música, intervalo Já já tem muito mais É Vai, 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 vai Melhor repórter de posse de cauda Eu cantor Podia só torcer para outro time, né? Pois é, atleticano Fazer o quê Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar aí da finalíssima do campeonato primeiro Sim Da finalíssima do campeonato paulista Ontem já teve o primeiro jogo Um jogo ruim Não é ruim Foi ruim, né, Algão? Jogo péssimo Nossa Ainda seis, eu dormi meia-noite e tanta Pelo amor de Deus Vamos falar também da final do Campeonato Carioca, que tem Flávio decidindo aí o campeonato, para a gente saber qual o melhor time do Campeonato, o melhor time do Rio de Janeiro. Já sabemos qual é, mas eles rolam uma zebra lá para o lado do Flusão. Ô, Stefano, o WhatsApp está liberado, 35999795825, o pessoal pode responder a nossa pergunta. Figurinha repetida, completa o álbum, completa o seu álbum? Quem responder concorre a Kit Band, o resultado da promoção sai no finalzinho do programa de hoje. A nossa enquete é porque hoje tem Douglas e Vinícius, a dupla aqui de Porta de Caldas, que estourou recentemente com a música Figurinha. Figurinha. Música gravada com o MC Bruninho. Música top. Música top. Não, essa aí, cara, ela foi na medida para estourar, eu não tenho dúvida disso. Vamos ler mais algumas participações aqui. O que mais? Olha, a Michele falou, oi meninos, na minha opinião, não completa, mas ajuda a conseguir aquela que você nunca teve. É, viu só? Já tá ligado, quando tem figurinha repetida, você vai lá e troca por uma nova. Troca por uma nova, ou então a figurinha repetida vai e conta para outra figurinha nova, fala, hum, aquele beijinho é bom, beijinho é doce, e aí, ó, caixa. Aí a figurinha nova cai facilmente no álbum. Completou. É isso, mandar um beijo para o pessoal lá do Salão Divina. Um beijo para vocês, gente. E também a Camila Santos mandando aquela mensagem, ela falou, boa tarde, com muito sol, frio e cerveja, com torrezo. Tô louco. Respondendo a enquete, figurinha repetida não completa álbum, mas pode se colar por cima. É, aí, ó, viu só? Todo mundo tem aquela tática. Ninguém nega uma figurinha repetida, viu? Ninguém. Não adianta. Não, mas quando você gosta, é que ela chega... Eu nego, velho. Ok. Eu nego. Eu falo, não, já foi, sua hora já foi, tchau. Não, não. Não, nem preciso falar isso, não. Vamos dar abertura. Vamos dar abertura. Que difícil. Não, cara, é... Se fosse algo bacana, era presente, não era passado, entendeu? Entendi. Não, você tá certo. Você vai, apenas uma linha que eu tenho aqui de pensamento. Posso estar totalmente errado aí, ser totalmente contrário a você. Porra. Tô louco. Olha, tem a Leia mandando mensagem aqui também. Ela falou, se figurinha repetida completasse o álbum, a gente não trocava com coleguinha. Ó, polêmica. Viu só, hein? Tô adorando, tô adorando. A Débora falou, claro que completa. Encontrei meu ex quando eu tinha 15. Quando eu tinha 15 e ele 17. Após 30 anos, estamos mega felizes. Essa aí fechou o álbum, completou. Será que eu entendi? Então, tipo assim... Ela não... Ela tinha 15 e depois de 30 anos encontrou o ex. Não, é o ex dela de quando eles tinham essa idade, né? E após 30 anos eles encontraram... Então, no caso hoje, ela tem 45. Acho que sim, pelas contas. E ele 47, acho que é isso. E aí agora se encontraram e completaram o álbum um do outro ali. É, o mundão girou durante o ano. A figurinha 00 chegou. Boa, fechou, cara. Vamos mais algumas fofoquinhas? Bora. O que temos aí? Vamos falar do Brasil? Vamos falar de Gil do Vigor. Eu amo. Você sabe que o Gil do Vigor, ele tá pra lançar um livro, lançamento, é no dia 10 de junho. Inclusive, nós vamos comprar. Vamos. Vamos comprar e vamos trazer aqui... Um livro onde ele ensina as pessoas a vigorar. Fazer citação ao vivo do livro do Gil. Você gosta de vigorar? Eu adoro. Você adora vigorar? Eu adoro. Mas olha, a gente não vai falar sobre o lançamento do livro do Gil. Sim, tá em pré-venda ainda, né? Acontece que o quadro do Gil na Globo já tem título, inclusive, data de estreia. Ah, brincou. E olha, o título é... Que delícia. Tá lascado. Ah, o Brasil tá lascado. O tá lascado é um bordão que viralizou no BBB, né? Sim. A posse dito por ele aí. E virou o nome do quadro dele. E olha, ele que anunciou recentemente o contrato com a Rede Globo, agora já tem até data pra retornar às telonas. Na próxima quinta-feira, dia 27. Próxima semana que vem, já. Isso. Logo quando foi noticiado que ele ganharia um quadro, cogitava-se que fosse acontecer durante o encontro com o Fátima Bernardes. Mas ao que tudo indica, os brasileiros vão encontrar com o Gil pelas manhãs. O tá lascado e está na programação do Mais Você com a Ana Maria Braga. Que delícia. Imagina o Gil e a Ana Maria, cara, juntos, os dois ali. Que maravilha. E olha, né, claro que ele tá bem feliz com a situação, né? Nossa, mesmo. Ele tá vivendo o melhor momento da vida dele, eu também tô muito feliz por ele. Mas ele deixou claro que assim que surgir a oportunidade de ter uma amenizada em relação à pandemia, ele vai fazer o pós-doutorado dele lá na Califórnia. Qualquer faculdade que ele conseguiu mesmo, o PHD. Harvard. Harvard. O que é isso, hein? O Gil sabe tudo, cara. O Gil é diferenciado. Mas é isso, parabéns pro Gil. A partir da próxima quinta-feira, você pode conferir ele todas as manhãs com Ana Maria Braga. Que delícia. Eu não tenho dúvidas que vai dar certo. Aliás, eu acho que já deu até certo. Ai, Brasil. Fechou. Maravilhoso. Vamos lá, ó. Tem mais notícias aqui, mas essa notícia não é nada bacana. Vamos falar pra Rita Lee, pra você que é fã da Rita Lee, situação preocupante. Olha, a equipe da Rita Lee informou ontem, quinta-feira, nas redes sociais, que a cantora, né, que tem 73 anos, foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão. Segundo o comunicado publicado no Instagram da artista, ela descobriu a doença após fazer um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A cantora dará sequência ao tratamento de imuno e radioterapia nos próximos dias. Na notícia estava assim, Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Albert Einstein. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. Ela que perdeu a mãe por causa do câncer, né, em 2013, ela deu algumas declarações dizendo que tá tudo bem, que agora vai iniciar todo o tratamento. A Rita, que já tá com, como eu disse, 73 anos, a gente sabe que é um pouco arriscado, mas a gente torce pra que ela consiga fazer um ótimo procedimento, um ótimo tratamento. Que bom que ela descobriu agora, né, logo no começo, assim, então tem uma possibilidade maior de tratamento e de cura, né, tomara tudo de bom pra nossa rainha Rita Lee. Eu sou fanzaço, eu adoro muito. Eu gosto também da Rita. Eu gosto muito da Rita e espero que ela melhore, né, melhore logo, o mais rápido possível. Fechou. Antes da gente tocar mais uma música pros nossos ouvintes, você tem aquele recado especial pra gente aí? Eu tenho um recadinho especial, o Gão, e ele é lá da Artipel, você sabe que comprar lá é uma experiência única, né, o Gão? E agora os clientes estão contando as suas experiências através do Zap, porque lá na Artipel tem o Zap, já o passo pra todo mundo. O atendimento lá é impecável, variedade de produtos, preço bom de verdade, esses são só alguns elogios que os clientes têm usado para falar sobre a maior papelaria do sul de Minas, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Então, pra comprar na loja, na Artipel, é só você entrar no site www.artipel.com.br Você pode também chamar no WhatsApp, que é o 35984683833, ou então você pode ir em alguma das duas lojas físicas, né, na Rua Cis ou na Rua Rio de Janeiro. Show de bola. Show. Pessoal pode acompanhar também lá no Instagram, né? Também, arroba Artipel Papelaria, né? Isso aí. Vamos de mais um sucesso, daqui a pouquinho a gente já volta pra ler mais algumas participações. E também falar de esporte, lembrando que 3 horas da tarde é em Douglas e Vinícius aqui nos estúdios da Band FM. Sucesso! Essa música dá saudade do carnaval. Você gosta de um fervo? Eu gosto de um fervo, né? Ah, nem tanto, mas essa música tocou bastante, né? Ô, Estefano, só pra gente fechar. Vamos falar de esporte agora? Brasil, a gente começa por onde? Ah, vamos começar pelo que teve ontem. Vamos começar pelo Campeonato Paulista, então. Fechou. Ontem nós tivemos aí o primeiro encontro, né? O primeiro confronto da finalíssima do Paulistão. Choque Rei, de um lado Palmeiras, do outro lado São Paulo. Primeiro jogo. Minha Palmeiras que já está se acostumando com finais e o São Paulo que está buscando um tiro pra acabar com a zoeira de que o São Paulo nunca foi campeão através do WhatsApp. Nunca mandou, não tem figurinha de campeão no Zap, né? Não tem figurinha, mas isso não faz o São Paulo, uma equipe pequena, pelo contrário, continua sendo gigantaço. Ah, e aí, qual é? Vai agora amaciar? Minha idade, irmão. Ah, qual é? Comentário lúcido. Tá bom, então. Mas vamos falar do jogo. Vamos. Ontem foi um jogo que ficou nítido, que os dois times estavam com um pouco de medo de ir pra cima, de atacar. Eu acho que ficaram com um pouco de medo do resultado da primeira partida. Resultado final, 0x0. Oxo. Sem muitas chances, né? O Gabriel Sara teve no final do segundo tempo lá uma chance pro São Paulo, um baita de um chutaço, que a bola pegou na trave. Palmeiras teve um lance no cruzamento lá. Um desvio de cabeça, que inclusive o próprio narrador gritou gol no momento. Ih, é por isso que zicou. Por isso que zicou, mas a bola passou bem rente a trave, mas não entrou. Mas um jogo morno, e tudo indica que teremos um jogo bacana pro próximo domingo, porque aí é jogo decisivo, não tem gol fora de casa. Se empatar é pênalti. Não tem outro jogo. Qualquer vitória, não tem outro jogo, qualquer vitória simples pra um dos dois lados dar o título pra essa equipe. É pênalti direto? Pênalti direto. Legal. Sem prorrogação. Estarei torcendo pelos pênaltis. Detalhe, né, infelizmente tivemos aí a lesão do Benítez e também do Daniel Alves. Do Benítez foi confirmado hoje cedo. Acho que foi um estiramento. Se eu não me engano, se eu não me engano, se o pessoal vai falar que eu tô passando informação errada. Se eu não me engano, foi um estiramento. E o Daniel Alves também, o Daniel Alves no caso dele já tá passando por aquela análise ainda, pra ver se ele tem condições de jogar no próximo domingo ou não. E tá aí, né, a maratona de jogos, tirando jogadores importantes aí da final, né. Benítez é diagnosticado com estiramento. Estiramento mesmo. O próximo jogo vai ser domingo, quatro horas da tarde, e o local é Morumbi. Lá no Morumbi. Lá no Morumbi. Lá o Palmeiras costuma passar mal. Se ser um ponteu de Toledo. Mas é isso, boa sorte aí pro São Paulinos e boa sorte pra todos os palmeirenses. Boa sorte. Vamos lá pro Campeonato Carioca. Opa. Porque amanhã, sabadão, não é domingo, amanhã, nove e cinco da noite, acontece a finalíssima também do Campeonato Carioca Fla-Flu. O primeiro confronto já ficou um a um, jogo de muita polêmica, muita treta. Foi. E amanhã o bicho promete pegar lá no Maracanã, mando de campo do time do Flamengo, porque fez uma primeira fase aí melhor do que o time do Fluminense, né. Não, o óbvio é que o Flamengo seja campeão, mas eu tenho certeza que não vai ser vida fácil o time do Flamengo não terá vida fácil. O Fluminense não é um time bobo também, né, o Gão vem aí fazendo uma boa campanha na Libertadores também, né, um time que... E ultimamente costuma dar uma encrespada pra cima do Flamengo. É clássico, né, clássico não é aquela história, é difícil ter um favorito ali. E por mais que o Flamengo seja o time mais rico do Brasil no momento, o Fluminense quer ganhar também de qualquer jeito, né, não importa. Nesse momento o dinheiro não entra em campo, porque entra em campo é a vontade dos jogadores. Vamos ver o que vai dar também aí. Isso aí, cara, falou tudo. E pra gente fechar, é domingão. Aliás, é amanhã. É amanhã, final do Mineiro? Não, é domingo. Aqui pra mim tá amanhã, velho, que viagem. Tô louco. Mas olha, temos Atlético Mineiro, confirma aí pra gente. Eu vou ver aqui, mas... Atlético Mineiro e América Mineiro, né, o primeiro jogo ficou zero. Era zero. Um jogo também de polêmicas, né, discussões aí, polêmicas com VAR. É amanhã mesmo, cara. Amanhã mesmo? Quatro e meia da tarde. Que esquisito. Vai ser no Independência ou no Mineirão? Vai ser no Mineirão. Mineirão. Então fechou. Os atleticanos amanhã, quatro e meia da tarde, tem Atlético e América Mineiro pra decidir o Campeonato Mineiro. Lá no Sul, né, só pra gente não tá na pauta aqui, mas só pra gente fechar lá, eles estão decidindo também com eles, de lei. Sempre, né? De um lado Grêmio, do outro lado Internacional. O primeiro jogo deu Grêmio, dois a um, se não me engano. E por falar em Internacional, ontem nós tivemos aí os últimos três jogos da rodada da Libertadores. É verdade. O Inter ganhou aquela vitória magrinha, sofrida. Venceu por 1 a 0 a equipe do Olímpia, mas passou apertado. O Guilherme Alberto entrou no jogo, fez o gol, tomou o cartão amarelo e depois tomou o vermelho. Bem demais, parabéns, Guilherme Alberto. O importante é ter feito o gol. Não, bem demais. Nesse quesito ele foi ótimo mesmo. É, e olha, na próxima semana a gente já tem aí a última rodada. da fase de grupos da Libertadores. E o que temos definido até então, no grupo A, Palmeiras e Defensa e Justiça já estão classificados. Sim. No grupo B, o Inter mesmo com a vitória não se classificou ainda, vai ficar pra última rodada. Segundo é o Deportivo Tátira. Grupo C, Barcelona de Guayaquil já está classificado. Né, agora segundo. Patou com boca, né, cara? A gente comentou sobre esse jogo durante a semana, que isso não tivesse ganhado. Pois é. E olha, segundo tem o Boca sete pontos, terceiro o Santos seis pontos. Grupo D, River Plate líder, nove pontos, seguido do Fluminense com oito pontos. Luzão ganhando na próxima rodada, ou até um empate. Um empate, né? Já consegue classificar. Grupo E está definido. Em primeiro lugar está o Racing, já classificado. E segundo, o São Paulo, já classificado também. São Paulo pode até ganhar, mesmo que o Racing perca, vai chegar aos onze pontos. Mas talvez não consiga ganhar no saldo de gols. Mas eu acho difícil o Racing perder também. Grupo F já tem o Argentino Júniors classificado, né? Está na briga agora. Ganhou um homem, né? E Atlético Nacional. E no Grupo G, aliás, tem mais dois grupos. Grupo G, Flamengo e Vélez, já estão classificados. E Grupo H já tem o Atlético Mineiro classificado. É isso aí. Agora, Serro Portenho e América de Cali estão brigando pela segunda posição do Grupo H. Mas é isso. Fechou, cara. Os brasileiros estão bem. Foi rápido. Só nessa primeira fase da Libertadores. Só o Santos ficou a risco de ficar fora. É, o Santos tem que... E aí ele pega o Barcelona, né? O melhor time do grupo na última rodada. E o Boca Juniors pega o Strongest, né? Isso. Então, é isso. Boa sorte para os brasileiros na próxima semana. Imagina, cara, Boca Juniors fora na fase de grupos. Caramba, hein, velho. Ia ser bom, hein? Para os brasileiros ia ser bom. A sua rádio, do seu jeito, estamos de volta, senhoras e senhores. Três horas em ponto. Isso nunca aconteceu. A gente inicial, o terceiro bloco, três em ponto. Mas é isso, estamos ao vivo pelos 90,3 e também pelo canal da TV Plan 47 OHF 51.1 HD. E além disso, também estamos em lives no Facebook. Tem live no Facebook da TV Plan. Vai lá, curta e compartilhe. E também tem live no Facebook da Band, mesmo esquema. Curta e compartilhe. Fechou? Estefano Gaiga. Estamos com ele já aqui nos estúdios da Band. Quem estamos recebendo nessa sexta-feira? Os homens chegaram. É Douglas e Vinícius, moçada. Oi, gente. Vamos lá. Como é que você está? Está bem demais? Bom demais. Muito obrigado mais uma vez aí o convite. Demorou, mas chegamos, né, parceiro? Eu acho que é a primeira vez que vocês chegaram pontual, três horas. Pontual. É a minha primeira vez também, então... Ah, é? Mas eu tenho certeza que foi cobrança dele, ó, Cleber. Ah, é, é. Ô, produtor. Ele estava no pé. Esse cara é organizado, né? Esse é. Eu fechei entrevista e falei, rapaz, é organizado. Agora, né? Geralmente, a gente não fez isso, não. É, então, agora ele está organizado. Ô, gente. Mas como é que vocês estão? Vocês estão aqui em Pós-de-Caudas mesmo durante esse período? Está passando uns dias aqui, né? Vocês estavam em Goiás, não estava? É, na verdade, a pandemia mudou um pouquinho os nossos planos, né? A gente estava com residência fixa lá em Goiânia já. Tudo para mudar para lá, né? No caso. E eu acho que na quarta-feira que nós estávamos lá em Goiânia, olhando o lugar que a gente ia morar lá, acabou que deu a pandemia, né? Então, a gente acabou voltando para cá porque a gente, lá, tudo fechado também, a gente não conseguiria dar andamento nos projetos. Então, por causa de custos também, a gente preferiu ficar aqui, mais perto da família também, menos perigoso. E sempre que tinha alguma reunião, alguma coisa, a gente ia para lá para resolver, porque o escritório nosso é lá, né, hoje. Então, a gente está esperando passar essa pandemia para a gente, talvez, mudar para lá de vez, né? Sim. Ah, então está nos planos, então. Está nos planos ainda. Passou ou voltou? Ficar uma adiada, né? Ficar um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Acho que é pertinho, né? É pertinho. É gostosinho da viagem. É porque o mercado, o mercado lá é outro patamar, né? Para vocês, principalmente, seria excelente, né? Lá, vocês vão trabalhar só com um cachorro grande. Sim, lá, o sertanejo respira 24 horas. É lá, o nosso escritório, né, a gente tem um prazer de estar nos maiores escritórios do Brasil hoje, né? Que é a Work Show. Eles, os maiores artistas, assim, alguns dos maiores artistas estão lá, Marília Mendonça, Marília Maraíza, Zé Neto Cristiano, Henrique Liana, entre. Vamos chegar, isso. Vamos chegar quietinho. Bom, gente, agora fala um negócio para mim. Como é que é olhar para um clipe de vocês e ver lá mais de 186 milhões de visualizações? Como é que é a sensação? Rapaz, é... Não caiu a ficha ainda não, né? Não caiu. Vou confessar aqui, pelo menos para mim, não caiu a ficha ainda não. Porque acabou que a gente não teve a oportunidade de sair ainda, né? Para ver como a música está reconhecida nas cidades, em outros estados, essas coisas. Mas eu tenho certeza que a hora que a gente sair a gente vai assustar um pouquinho. A gente está falando disso, né? Porque, por exemplo, nessa pandemia estourou Menos é Mais, Barões da Pisadinha, O Piseiro, Douglas Início com a música Figurinha, mas infelizmente vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver o público cantando, de ver ou sentir a galera. E a gente estava em uma crescente muito boa, né? Que a gente, você conhece a nossa história, o Steph também conhece, desde quando a gente começou aqui em Poço, né? A gente foi tocando em República, depois foi tocando em Festinha, depois foi aumentando e até que a gente começou a pisar nos maiores palcos, né? A gente teve o prazer de tocar em Barretos, a gente tocou na Espoágua, a gente ia tocar na Iapique, né? Esse ano que passou. Estava marcado. Estava tudo marcado. Então a gente ia começar a tocar nas maiores festas que tinha do país. A gente tinha uns 30 shows marcados praticamente, em vários outros estados que a gente nunca tinha ido e, assim, acabou que por um lado foi ruim, né? Por causa de não poder estar perto das pessoas, não poder estar tocando, mas a gente não pode reclamar não, porque a gente saiu de um lugar assim que a gente era reconhecido aqui em Minas, São Paulo, a gente passou a ser conhecido no Brasil e até fora. Então a gente não pode reclamar não. Por falar desse reconhecimento fora, tem uma história do TikTok aí, qual que é essa história? Conta pra gente aí, por favor. Então, o pessoal lá da Indonésia... Indonésia? Indonésia? Indonésia. Indonésia. Como assim? Na verdade, a nossa música figurinha foi a mais tocada durante uns dois, três meses lá na Indonésia. Caramba! Caramba! Que massa! Então hoje ela tem mais de dois milhões de vídeos? Mais de dois milhões de vídeos com a música. E a grande maioria, tipo, 80% desses vídeos são do pessoal lá da Indonésia. Então a gente ganhou muitos fãs pra lá, fizemos entrevistas com o programa de TV de lá. Cara, eu acho que a gente ainda não aprendeu... O Douglas já tá fluente já. Tem uma palavra conhecida. Terima kasih. Terima kasih. O que é isso? Obrigado, turma. Obrigado, turma. É, o nome do português minerezo de pós-de-calda, obrigado, turma. Ó, mas eu tenho uma dúvida em relação às situações, às músicas que viralizam no TikTok. O que que inventa a dancinha? O que que inventou a dancinha da figurinha? Rapaz, tem umas diferentes. É, na verdade, acho que não teve uma, igual assim, geralmente tem uma dança que todo mundo copia, né? Esse não foi nem dança, né? É, esse. Era tipo a apresentação da pessoa, a pessoa ia se apresentar no aplicativo, meu nome é fulano de tal, eu tenho a idade tal, é, tanto de altura, trabalho com isso, é, aí de fundo usavam a música nossa. E aí pegou como se fosse uma apresentação. Aí usava, todo mundo que ia fazer isso usava a música. Aqui no Brasil teve várias, o Daniel Saboia fez a fotografia, o feat desse, então é, a gente tá feliz demais com o que tá acontecendo, né? Vocês receberam mensagens de cantores famosos, assim, elogiando e comentando da música também? Olha, teve bastante, gente. Bastante artista postando a música, né? É, teve muitos artistas também que gravaram, fizeram as gravações dela, né? Atores. É. O Raí do Saia Rodada. Raí do Saia Rodada. O Rodolfo cantando Big Brother, né? O Rodolfo cantando Big Brother. Verdade, que toda hora que eu usava a música ele cantava lá. Cara, deve ser muito legal isso, né? Eu estive lá na gravação, quando vocês gravaram esse DVD, e naquela ocasião vocês imaginavam que ia chegar até onde chegou? Desse jeito aí? A gente sempre sonha, né? Mas não imagina, não. Eu não imaginava. A gente fez tudo, assim, com muito carinho, né? Assim, conforme a gente podia, pra poder atingir, assim, um patamar que seria, tipo, a nível dos nacionais. A gente não queria perder, assim, ó, vamos perder pra tal artista. Mas vamos chegar e fazer um trabalho tão bom quanto o dele, né? Então, a hora que a gente ficou sabendo que a música começou a subir e subir, a gente falou, ó, valeu a pena. Cada hora que a gente não dormiu, né? Porque acabou que foi tudo produção nossa, da cabeça dos nossos amigos também, que nos ajudaram. Mas foi praticamente tudo nós aqui de Posto de Caldas que fizemos mesmo. Então, bacana demais. E é legal, cara, se acompanhar. Pra vocês deve ser mó trabalhoso, né? Mas pra quem acompanhou, é muito legal acompanhar a gravação de um clipe. E não, assim, surgiram a ideia de colocar o MC Bruninho na música Figurinha. Então, na verdade, a gente tava à procura de participações pra esse projeto. E como o local aqui que a gente tá, a gente fica muito distante, né? Dos grandes cenas, São Paulo, é Goiânia, onde tá a maioria dos artistas, né? Aí um amigo nosso em comum, era muito amigo do empresário do Bruninho. E falou, ok, eu quero muito ajudar vocês, vou colocar uma participação aí com vocês. Aí ele conseguiu o Bruninho. E não tinha, tipo assim, o Douglas acho que tinha feito o refrão da figurinha só. Era o refrão? É, tinha feito o refrão. Aí eu tava na praia, numa praia o Douglas tava na outra. Eu lembro que o cara me ligou ao Bruninho e confirmou. Eu falei, nossa, Douglas, já liguei pra ele, é a figurinha aqui, não sei o que. Termina a música aí. Aí ele terminou, a gente mostrou pro Bruninho, ele gostou demais, né, Douglas? Gostou demais, aprendeu a cantar de primeira. Aprendeu a cantar de primeira a música e graças a Deus foi sucesso aí. Hoje, durante o boom da música, quando começou a estourar, a bater em primeiro lugar aí em Spotify, milhões de visualizações, vocês continuaram conversando com ele? Bruninho, o que você tá achando, tá vendo tudo isso? Olha, a gente teve, a gente não teve muito contato, assim, de amizade com ele, assim, né? Sim, mas foi mais profissional mesmo. É, mais profissional, assim, mas sempre que a gente postava alguma coisa, ele comentava. Ele comentava, curtia, compartilhava também, ele abraçou também. É, o pessoal da equipe abraçou bastante a causa também, então foi, eu acho que essa soma das duas, assim, coisas que chegaram, levaram a música até onde ela chegou, né? Até porque foi benéfico pra vocês, mas pra ele também, benéfico demais. Pra ele também, é. Eu acho que, não sei se ele tem outras músicas que chegou a bater 186 milhões. Eu acho que tem. O Jogo do Amor, será que bateu? O Jogo do Amor, acho que tem. O Jogo do Amor bateu, sim. Mas, assim, ele fazia algum tempo que ele já não lançava o conteúdo e eu acho que com certeza ajudou ele também, ele foi convidado, ele cantou em vários programas, várias lives que eles fizeram, cantou a música também, né? Então eu acho que uma mão leva a outra, né? Com certeza. Boa. Vamos cantar? Bora. Bora de música, tem Douglas e Vinícius aqui na PAN de FM. Como é que é? Boa. Será que dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpa se eu te fiz chorar, minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta, querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana eu te dar perdido e os contatinhos me chamam. Fica sem você, minha figurinha que completa o álbum da minha vida, é ganhar na loteria, Fica milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha que completa o álbum da minha vida, é ganhar na loteria. Fica milionário e perder tudo no outro dia. Quem sabe vai dar o fim do mês de novo. Eu estou emocionado, eu estou emocionado. Cara, deixa eu dar um recado aqui pros nossos ouvintes, olha, vamos falar da Casa Sertaneja Eletro, lá você tem três opções de compra, você pode comprar pela loja física, pelo site e também pelo WhatsApp. Olha, tem mouse em promoção, tem roteador da Xiaomi também de quatro antenas, tem aquecedor 20 sol, 2 mil watts, tem smartwatch, aquele relógio chique demais da conta, né, que tá todo mundo comprando, tudo por preços bacanas. O site é o www.casasertaneja.com.br e o WhatsApp é o 3722-2751. Se você quiser, pode visitar a loja, tem mais de 3 mil produtos à sua disposição. Francisco Salles, número 555, centro de Poço de Caldas, em frente ao terminal de linhas urbanas, lá ninguém perde negócio. E hoje nós estamos com eles, Douglas e Vinicius. Seguinte, olha, a gente tem um mini quadrinho agora. Ai, 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 vamos lá em Vênis. Que é o de frente, sem a Marília Gabriela. Ah, é, essa parte é com o Douglas. Mas é o seguinte, temos algumas perguntinhas simples, só pra gente conhecer vocês dois, né, eu vou fazer uma pergunta, o Stéphano outro, e assim a gente vai indo, intercalando, né, e vocês vão respondendo ali, são coisinhas simples, nada demais. Sim, você começa, Stéphano, Gagá. Eu começo? Então vamos lá, Douglas e Vinicius, uma cor. Vede. Aranje. Um hobby. Um hobby. Bike. Jogar videogame. Boa. Stéphano, um sonho. Um sonho? Rodar o Brasil e o mundo cantando. Todos vacinados. Essa é boa, hein? Comida favorita. Nossa. Churrasco, hein? Arroz com suam. Arroz com o quê? Suam. Quem é suam? É uma carne de porco, né? É a carne de porco. Falar nisso, ô Gão, ele tá prometendo fazer um arroz com suam pra nós aí, faz dois anos. É mesmo? Se vocês vão estar convidados. Pode estar convidados. Eu vou lá experimentar esse arroz com suam. Bebida favorita. Cerveja. Cervejinha também. Cinema ou balada? Balada. E agora? Balada. Balada. Sítio ou praia? Sítio. Sítio. Funk ou rock? Rock e funk. Eu prefiro forró. Esse aqui eu acho que já tem a resposta. Sertanejo ou eletrônico? A gente gosta de eletrônico. Cara, eu gosto dos dois, bacana. Mas sertanejo é a nossa praia mais, né? Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu sou Messi. Eu sou Messi também. Boa, somos Messi. De todas. Apple, Apple ou Xiaomi? O Xiaomi. Já mostra o outro, né? O meu é o Xiaomi. O meu é o Apple. Comprar ou vender? Comprar, eu acho. Comprar também. Dinheiro ou cartão de crédito? Dinheiro. Dinheiro porque o nosso nome tá sujo. É, cartão de crédito não libera. Atlético Mineiro ou Cruzeiro? Galão da massa, né? Galo. Eu vi isso. Ficando declarado. Estevano adora também. Vamos fazer uma por duas. Eu gosto. Douglas. Corinthians ou Palmeiras? Ah, Palmeiras. Se pudesse gravar uma música com algum cantor famoso, gravaria com quem? Para, eu. Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. Unânime, os dois? Acho que sim. Uma cantora. Caramba. Chitão, uma cantora. Eu cravaria na Marília. Na hora. Marília Mendonça. Passa no Brasil, sim. Marília Mendonça, Mayara, do Mayara Marais também canta muito. Fechou, então. É isso aí. Passou no nosso pechozinho. Bate bola. Está suando. Passou mais ou menos, né? Passou mais ou menos. Falaram aí uma. Gente, o bacana da música Figurinha ter estourado é que deu visibilidade também para outras músicas que vocês tinham, né? Volume 3, Garrafa de Pinga, Vacina também. E além dessas, vocês também tiveram um lançamento da Avenida do Beijo com Diego Arnaldo, né? É verdade. A música Avenida do Beijo, eu acho que foi o primeiro lançamento desse segundo DVD, né? E foi uma participação muito importante também do nosso DVD. O pessoal é muito gente boa também, né? Está louco, né? Inclusive, engrandeceram a música. É uma das músicas que o pessoal mais pede aqui nos nossos shows, né? Muito boa. Ela foi até nome de evento que a gente fez, né? Sim. Uma festa que a gente fez da Avenida do Beijo. Então, é uma música que a gente gosta muito. É uma das preferidas do Vinícius. É, eu gosto demais dessa. É. Hoje também, né, Ogão? Nossa Senhora. É, a gente gosta bastante também. Tem dia de manhã que chega aqui e a Avenida da Avenida do Primeiro. Vou dar um recado aqui. É, a Linice, lá da cantina da Linice, o professor Alexandre, todo mundo. E mandaram. Mandaram todo mundo, né? Passaram todo mundo aqui, mas para aí é difícil. É, gente, é. Mas, olha, eles estão convidando vocês para ir almoçar lá amanhã. Me bebe. Peçam um dia amanhã, dia que vocês quiserem. É, pode ficar tranquilo, mas vai aparecer aí. É, banheiro de churrasco lá. Nossa, que verdadeiro. O professor parece que foi aluno de vocês lá na PUC, se eu não me engano. Ele me deu aula, né? O Alexandre, o professor Alexandre. Isso, ele mesmo, né? Estou participando aqui, mandaram foto da equipe toda lá, conectada na televisão. Grande abraço, turma. Tamo junto, viu? Obrigado. Vou mostrar para vocês aí, ó. Isso aí, ó. Finalizando o almoço, né? Vamos ler mais alguns recados que o pessoal está mandando. Em casa, todo mundo é fã de Douglas e Vinícius. Minha filha de 9 anos, canta todas as músicas e ama vocês. Manda um beijo para ela. A Kawane. A Kawane. A Kawane. Beijo. Obrigado pelo carinho. Beijo para a mamãe também. Beijo para a mamãe. Beijo para a família. Olha, falou, Dão Estefano, aqui é o João de Tambaú. Quero mandar um abraço aí para o Douglas e Vinícius. Minha prima é louca neles. É a Rosana. Manda um beijo para a Rosana. Beijo, Rosana. Estamos juntos. É isso aí, gente. Está todo mundo feliz hoje. Ah, isso aí. O Gão. Como é isso? Eu queria só... Qual foi a música que a gente fez aqui, que eu participei daquele clipe? Vocês lembram qual que... É na bunda. É na bunda. É na bunda, né? É na bunda. É na bunda. Então, é uma música boa. Já participei de um dupe de Douglas e Vinícius. Você sabia disso, cara? É ator, ator ainda. Que isso, hein? Eu estava lá, atuei muito bem. Muito bem. É, mas a função dele é tomar uma visão aérea. É verdade, é verdade. Ó, gente. Estamos pedindo para vocês cantarem volume 3. Sai? Bora. Na hora. Aí sim. Você me pergunta Casaco preto ou vestido colorido E eu te respondo E qualquer peça que realce esse seu sorriso O amor quando é bonito assim inveja o povo Meu corpo tá fechado até pra olho gordo Se acaso um dia a discussão te deixa louca Pra acabar com um beijo eu calo sua boca E o som do carro bate pro volume 3 Pra ouvir seu suço só mais uma vez E o vidro embaçado já nem limpo mais Pra ficar tatuado nossas digitais E o som do carro bate pro volume 3 Pra ouvir seu suço só mais uma vez E o vidro embaçado já nem limpo mais Pra ficar tatuado nossas digitais Aô, aí é sucesso, hein? Ô, gente, eu não sei se vocês sabem Eu acho que já cheguei a comentar com o Douglas Vocês sabem que vocês já me salvaram de um acidente Lá vem Olha, eu não lembro dessa não Já me salvaram de um acidente O Vinícius vai lembrar O Vinícius vai lembrar Vocês lembram que uma vez teve o Julie Fest Se eu não me engano foi em 2017 Que choveu pra caramba Vocês fizeram um show na praça Lembro E eu tava lá Eu e o amigo meu Toda vez que eu tava Lembrei Os meninos da Ju era você Aí acontece Nós tínhamos uns amigos lá, né? E os amigos tínhamos meio pegos Por sorte Acabou o show E o amigo meu, o Weld Ele quis ir no camarim tirar foto com vocês Temos até vídeo Ganhamos o CD de vocês Os outros amigos nossos Acharam as menininhas Durante esse tempo que a gente tava no camarim Eles falaram Ah, nós vamos lá tirar foto com um homem Nós vamos lá atrás de mulher É normal isso Vamos lá atrás de duas mulheres E levaram as mulheres embora no carro deles Ou seja, deixaram nós pra trás Nós dava de carona com eles Olha, só os amigos Aí a gente ia embora Embaixo de chulo Do outro CD dos seis Embaixo de praça Que feliz demais da conta Cabelo molhado A gente vira a esquina ali, ó Perto da urca O carro batido Os dois e as duas meninas Meu Eu lembro Tudo desmaiado Sangue pra todo lado Nossa E eu lembro Que livramento Era um corça Era um corça Era um corça Era um corça É leve de novo Cara, deu de frente no poste Nossa Que isso Pois aquele dia Tinha Douglas e Vinícius em qualquer lugar Já vamos ligar Você colocou o Papa Francisco Você colocou o nosso CD lá nos Pés da Santa Lá É Lembramento Papa Francisco São Douglas e Vinícius Vamos entrar com o processo de beatificação São Douglas e São Vinícius É, então Pois é, gente Mas é situação complicada Daquela que você fala Nossa, imagina, né? Tá louco Agora, uma outra coisa Que todo mundo quer saber também Tem algum DVD novo sendo planejado? Músicas novas Novas composições Fala pra gente aí Olha, tem bastante coisa Na verdade Já era pra gente ter gravado Um trabalho novo, sabe? É, a gente Inclusive a gente vai lançar Algumas músicas Do DVD antigo Que a gente não lançou ainda É, agora Eu acho que no mês de junho Tem um lançamento Primeira quinzena É, primeira quinzena Tem música nova Tem mais quatro músicas Pra lançar do DVD Lá do Golf ainda E só que a gente já tá Já praticamente Trecionou um repertório novo Pro DVD novo E eu só posso adiantar Que vai ser um trabalho Bem bacana Vai ser mais um divisor de águas Na nossa carreira Se Deus quiser Vão ter algumas participações Legais Não dá pra soltar um spoiler Não dá pra soltar Algumas, se Deus quiser Lá do nosso escritório Não posso falar Quais são ainda Mas já tá bem encaminhado o projeto É, e tem Vai ter muita música boa O pessoal vai sofrer bastante Ouvindo dois meses Continuar sofrendo Legal Mas volume três Vocês pretendem colocar No novo DVD também? Creio que não Acho que nós já gravamos O volume três Umas duas, três vezes já Sim E aí eu acho que Vacina também vai sair É, vacina vai sair agora Nesse projeto Que a gente gravou no Golf Tem a versão Dela do Golf Que a gente solta Garva de pinga também Nós vamos soltar ainda Essa versão Mas provavelmente O DVD novo Só inédito Vai ter mais músicas inéditas Boa A gente agradece Né, o Gão A gente agradece demais Já que estamos Nesse momento de pandemia Vamos cantar vacina? Vamos não, né? Vocês, né? Bora Você deixou seu cartão De visita em meu travesseiro E eu perdi a aposta E acabei te ligando primeiro Se o correto era finge Que eu não gostei Eu não consegui Eu perdi a vergonha Na cara Te chamei pra sair Logo eu Que cansei de avisar Meus amigos Pra não cair nessa De se apaixonar Logo eu Que bancava o gão Esqueci de incluir Sua dose Na minha carteirinha De vacinação E minha imunidade Baixou E vê a recaída E agora sem ti Não consigo seguir Minha vida Minha imunidade Baixou Tô só na cachaça E jogatina Preciso de mais uma dose Do seu beijo E minha imunidade Baixou E vê a recaída E agora sem ti Não consigo seguir Minha vida Minha imunidade Baixou Tô só na cachaça E jogatina Preciso de mais uma dose Do seu beijo Pra fazer uma vacina Alô Tantan Alô Tantan Alô, Butantan Sabe quem tá acompanhando? Quem? Deise Um beijo, amor Postou a gente lá no Instagram Inclusive a gente tá fazendo vários stories lá No arroba BandFM Bocos No Cristéfano também, arroba Tefugai No meu, arroba Falou Gão Você pode ir lá conferir os bastidores Dessa entrevista bem bacana Vou fazer uma pergunta pra vocês Existe um Douglas e Vinícius Pós-figurinha e um antes-figurinha? Vixe Na minha opinião, acho que Nós Amadurecemos bastante A gente aprendeu muita coisa Mas eu acho que Quanto a humildade Essa parte, a gente é muito Tranquilo, a gente nunca Quer deixar nossas raízes de lado Deixar o que a gente aprendeu Desde que nós viemos de família simples E por mais que a gente Conseguiu uma visibilidade hoje Graças a Deus Acho que a gente nunca pode perder isso Essa essência Acho que a gente mudou mais Porque a gente conseguiu Alguma experiência A gente teve contato com outras pessoas Igual você falou Alguns programas de TV Que a gente participou Então acho que isso vai Engrandecendo a gente Contra a artista Mas acho que o nosso pessoal mesmo Mudou muito não Creio eu Não mudou Eu acho que não Mas pra dupla foi Ótimo Agora pra dupla em si Foi bacana demais Hoje em dia Essa semana a gente comemorou 800 mil inscritos No nosso canal do YouTube Caramba Só muita coisa Já que virando Virando um milhão Só que a plaquinha Do 100 mil Talencas Vinicinho quer pegar De um milhão pra ele Agora né Você quis ficar da primeira Não Faz uma réplica Deixa a original Em algum lugar E faz duas réplicas Vai ter que ser Cara Mas é muita gente Imagina Maracanã Lotado 80 mil pessoas Vezes 10 São 3 postos de calma 4 postos de calma É Gente pra caramba Graças a Deus Agora tem também A questão Lá do Que vocês bateram Número 1 Foi onde? No Spotify? É Terceiro lugar Brasil No Spotify Nós fomos capa De algumas playlists É só Brasil Da esquenta sertaneja Potência sertaneja A gente não bateu O primeiro lugar No Spotify A gente não bateu O primeiro Mas ficamos em terceiro Durante uns 3 meses Eu acho 3 meses Em terceiro lugar Isso aí é muita coisa Muito É porque geralmente O pessoal fala Mais das visualizações Do vídeo No YouTube Acesso Mas no Spotify A chance de ser mais reproduzida É bem maior É bem maior É só a pessoa clicar em voltar Toca a música de novo É verdade A gente chegou a bater Quase 6 milhões De ouvintes mensais Do Spotify 6 milhões 6 milhões Legal De ouvintes mensais Únicos Então É doido Caramba E olha Nessa pandemia Por enquanto Parado Sem shows Sem shows Enquanto não tiver a vacina A gente está Assim está recebendo Algumas propostas Só que a gente Não tem como a gente Tocar Sem ter a vacina A gente vai esperar A gente fez alguns shows Assim quando estava Liberado Lá em Goiânia Que a gente tocou Em alguns lugares Lá Mas a gente É bem ciente A gente não quer Ultrapassar A barreira Até o limite nosso Então a gente vai esperar Mais um pouco E assim que tiver a vacina Já voltar com tudo Se Deus quiser Todo mundo vacinado Amém O Gão O Stefa Lá No show Na chute Vocês sabem que Não perde No front Vocês lembram do Stefa Na época de faculdade Rapaz Eu posso descobrir A história do Stefa Quando ele entrou Ele era um Tem bastante Ele está Ele está Ele está Ele está Só dando risada Ele Ai 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 Eu acho Agora em questão A live No começo da pandemia Vocês fizeram Algumas lives Quatro né Quatro lives Graças a Deus Foi muito boa também A segunda live Que a gente fez Tinha um milhão De pessoas Um milhão De pessoas Foi muito boa também Tem alguma Alguma em breve Ou por enquanto A gente está pensando ainda Não amadureceu a ideia A estrutura de uma live Hoje Não fica muito em conta Não fica muito barato Então a gente tem que E dá muito trabalho né Dá muito trabalho Dá trabalho Praticamente um DVD É um DVD É um DVD E não tem um retorno Que um DVD né Exatamente Não tem um retorno Que um DVD Então as vezes Um DVD sem edições É Praticamente o gasto Chega próximo ali É De um Porque a gente não gosta De fazer assim Qualquer jeito Assim sabe Então é tudo Que a gente vai fazer A gente fala Vamos gastar X Aí de repente Está 10X já 10X Legal demais Gente 3 e 29 né Infelizmente Estamos chegando No finalzinho Do nosso bate-papo Eu agradeço demais Eu sei que a gente De vocês está cheia né Está todo mundo Querendo trocar uma ideia Com vocês Agradeço demais A equipe da Band Agradece pela prioridade Foi essa semana inteira De ansiedade aqui Vamos voltar muitas vezes Ainda né A gente estava Estava chateado Que não estava dando certo De marcar né Nós estamos tentando Marcar faz um tempão já Mas graças a Deus Agora vamos Vamos vir muito mais vezes Deus quiser Show de bola Faça as redes sociais Para a galera Seguir vocês lá Canal do YouTube Vamos tentar bater um milhão Opa Nossa Será que daqui em um mês Bate um milhão Se Deus quiser Arroba Douglas e Vinicius Oficial Instagram Facebook Youtube E no Spotify E todas as outras Plataformas digitais Arroba Douglas e Vinicius Só procura lá TikTok TikTok Tudo arroba Douglas e Vinicius Oficial Vai achar os meninos É Olha Pessoal que conhece Douglas e Vinicius Pela música Figurinha Vai lá Tem vários sucessos Vacina Eu adoro Garrafa de pinga Adoro Garrafa de pinga E é isso Stefano Muito obrigado Pela sua presença Obrigado a todos os ouvintes A todos os telespectadores Da TV Plan O programa completo Fica postado No Facebook Na página Da TV Plan E também Na página Da Band FM Aqui de Pós de Caldas Se você perdeu Algum minuto Da entrevista Chegou no final Chegou na metade E quer acompanhar inteira Você pode ir lá Também à noite Vai para o canal Da TV Plan No YouTube É isso aí Fechou e segue a gente Também no Instagram Tamo lá Arroba Tefugaiga E arroba Fala O Gão E arroba Band FM Pocos Também Não pode esquecer Vamos encerrar Com garrafa de pinga Bora Tchau gente Valeu Porque Toda moda achonada Tem que ser sofrida Porque Tem que ser sofrida 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 Tem que ser sofrida